Vem cá, eles têm, mas na Domestilar o preço é imbatível. Rack com painel Orion ou roupeiro casal Iara, 95 mensais cada. Sala de jantar 4 cadeiras ou painel Esplendor, 64 mensais cada. Roupeiro Eldorado ou conjunto Box Queen Ortobon, 105 mensais cada. Painel DJ com espelhos ou estofado retrátil de 3 lugares, 139,50 mensais cada. Viu? Na Domestilar é mais barato. Viu? Na Domestilar é mais barato.